Caio Jorge, que pertencia a Juventus, saiu cedo, nós ontem demos uma pincelada inicial, falamos, me lembro do Rafa Miranda ter falado, do Gris também, não me lembro se você opinou sobre esse jogador, Cabidão. Gosta do nome, não gosta? Até vamos trazer alguns números enquanto você fala na tela para depois ilustrar. Vamos lá, vamos lá falar do Caio Jorge, é um jogador que sai muito novo do Santos, a gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre as suas possibilidades, e o que acharam é que talvez ele chegasse na Juventus de Turim, que é um dos maiores clubes do mundo, e que ele tivesse mais minutos, mas o problema é que a Juventus é um elenco recheado, a gente tem que lembrar aqui, por exemplo, um dos melhores atacantes do futebol europeu, o Vlaovic, joga na Juventus, concorre na mesma faixa de campo que o Caio Jorge, então naturalmente ele teria menos minutos na Juventus, e aí ele foi emprestado ao Frosinone, que também já é uma equipe mais modesta, que joga mais se defendendo, então eu acho que está acontecendo o CJ, eu vejo muito torcedor falando assim, ah, vai gastar dinheiro em jogador assim, gastar dinheiro em jogador assado, gente, o Cruzeiro tem uma análise de desempenho, o Alexandre Matos também não é um cara amador, não começou ontem, existe potencial no Caio Jorge, a gente tem que lembrar aqui uma notícia até que o nosso Nicolai trouxe, falando do Caio Jorge no início do ano, em que o Palmeiras tentou a sua contratação e não conseguiu, então o ponto que eu quero chegar é, deixa o rapaz chegar e aí há uma avaliação, sabe? Eu acho que tem muita gente analisando prévia, o Caio Jorge é um jogador muito jovem, e vai ter no Cruzeiro uma possibilidade de jogar de um jeito que ele não conseguiu no Frosinone, que é com a bola atacando, com a bola chegando mais vezes aos seus pés, então eu vejo com muitos bons olhos essa contratação, mas é uma aposta, aí eu tenho que ser honesto também, CJ, é uma aposta, não acho que ele vai chegar e vai fazer 327 gols, né? Igual muita gente gostaria que fosse um jogador que chegasse nesse momento e resolvesse o problema, e pra encerrar, não é um jogador também que me encanta, não é, definitivamente não é, mas eu acho que vale a aposta, eu acho que é um jogador que tem muito potencial, pra valer a aposta é porque é bem superior a Dineno, Rafael Elias e Rafa Silva? Ele é superior a Rafa Silva e a Rafael Elias com certeza. Dineno não? Com o Dineno eu tenho dúvidas, mas são jogadores que são atacantes muito diferentes, né? O Gris explicou ontem, né? Falando sobre as características do Caio Jorge, que ele sai um pouco da área, ele tende a conduzir um pouco mais essa bola, o Juan Dineno é jogador de uma bola, a última. Ô Gris, você como um bom analista e planilheiro que é, estes números que estão na tela e que você vai repassar ao ouvinte do rádio, são bons números pra um jogador em uma temporada ou não? Ou seja, até difícil porque assim, né, os números são ruins, se você olhar só pros números frios, são ruins, 22 jogos, só 8 como titular, fez 3 gols, deu 1 assistência, 28% de drible certo, 74% de eficácia nos passes, que é um número baixo, mas aí você precisa entender o contexto do jogo, da posição da forma como joga o time, menos de 1,5, né? 1,4 finalizações por jogo, é um número baixo, 11 grandes chances criadas em 22 jogos, é um número até ok, meia grande chance por jogo, mas a gente precisa entender o contexto do clube que ele estava, né? O Frosinone é um clube pequeno, é um clube de nível mais baixo, tinha até o Reinier, outro brasileiro, tava jogando lá com ele, tem até alguns jogadores mais jovens interessantes lá junto com ele no Frosinone, mas assim, é difícil você chegar no Frosinone e ter números espantosos, né? Mas assim, eu repito o que eu falei ontem, acho que é um jogador com potencial pra ser lapidado, que pode melhorar, mas é um atacante de muitos poucos gols na carreira como um todo. O Santos não era um grande artilheiro, na Juventus ele quase não jogou, e já era de se esperar que ele fosse ter dificuldade mesmo pra jogar na Juventus, e nos empréstimos também não foi um cara de fazer muitos gols. Isso me preocupa um pouco. Talvez uma adaptação do Caio Jorge pra jogar numa outra função, ou mais pela beirada, ou até como um segundo atacante um pouco mais por dentro, possa ser uma ótima alternativa pra ele. Como centroavante, pra ser o responsável por marcar os gols do time, eu acho que vai precisar ser muito bem lapidado. Eu tô pensando no torcedor do Amiranda. Mas talento tem. O torcedor do Cruzeiro, ouvindo isso que o Gris falou agora, não é um atacante de muitos gols. Misericórdia! Saudade do Gilberto, velho. Misericórdia é bom. Não, misericórdia. O torcedor do Cruzeiro que mais quer gol, gente. Teve dificuldade com o Gilberto, teve dificuldade com o Henrique Dourado. O centroavante que mais marcou gols, ou o atacante, era o Bruno Rodrigues, que não era centroavante. Aí vem o Rafael Elias, que não se firma, vem o Dineno, que oscila, entra o Rafa Silva, E aí agora você traz um centroavante que não faz muitos gols? Chega de volta aqui com o atacante. É, nós estamos falando da história dele, do histórico, né? Ele não tem muitos gols mesmo na carreira, ele teve problemas de lesão, não jogou tantos jogos, mas os números, como o Gris disse bem, não são bons. O que eu acho que, assim, causa uma estranheza no torcedor do Cruzeiro, é que todo o discurso era que o Cruzeiro traria quatro, cinco jogadores... Pra fardar. Pra fardar. Mas tá todo mundo esperando que são quatro, cinco Cássios, gente. Então, mas é isso. Mas o que se construiu, olhando pelo lado do torcedor do Cruzeiro, é que, pô, vai vir um Cássio, vai vir um Felipe Coutinho, vai vir um, sei lá, um Cavani, um atacante que já tem uma história que vai vir pra jogar, vai vir, sabe? Isso que ficou no ar. Quando você traz o Caio Jorge, não é que é uma contratação ruim, só que você muda o perfil do que tava sendo pregado. Você vai trazer um jogador que pode agora encaixar? Até pode, mas eu enxergo muito mais como um projeto a longo prazo. Uma construção de um plantel de três, quatro, cinco anos. Mas o Rafa tem razão sobre isso. E isso é verdade, né? Porque, pela idade do Caio Jorge, esse ano, pra mim, vai ser um ano de adaptação pra ele, pra ver como ele vai sair na... O contrato dele é longo. Mas cinco anos. Sim, você tá pagando cinco milhões de euros nele aí, no pacote até mais, com bônus. É um valor alto. É um valor alto. Então, a perspectiva com ele é grande. Cruzeiro não trouxe o cara pagando isso tudo pra agora, eu acredito. Ele pagou pensando no planejamento. Então, saiu um pouquinho do perfil que o torcedor tá esperando. Que é um cara que vai chegar e vai falar assim, cara, trouxemos o Cássio, trouxemos o fulano, ciclano. Então, caras que chegam e já tem uma história que vão chegar e vão jogar. Ele foi vice-campeão da Libertadores no Santos em 2020 com o Arthur Gomes, né? Eles faziam dupla, né? Só... Arthur Gomes tava lá. Mas tem um detalhe, gente. O que era o treinador, né? Mas tem um detalhe. Que ano é isso? 2020. 2020, no ano da pandemia. Sim, sim, sim. Por Palmeiras. Ah, eu ia ver Palmeiras. Que gol do... Do Breno. Breno? Breno Lopes? Breno Lopes, isso. No Maracanã. Tem um detalhe que é importante a gente ver só. Não foi no Maracanã, não. Foi fora do Brasil, foi não? Foi no Maracanã, naquela final. É? Foi. Tem um detalhe importante, né? Pelo... Pelo assim, gente. Pelo que a gente tá vendo hoje de cruzeiro, tá? Caio Jorge, se não houver outra contratação para o setor ofensivo, ele é titular desse time. Ele chega pra ser titular. É, até porque o Dineno, que na teoria seria que disputaria a posição, já não sabe... Quando e quando, né? É, quando e quando. É, quando. É, quando. É, quando.